O treinador de Frajola Mas que infelicidade, eu não consigo mais pegar um mísero ratinho Como eu vou pôr um prato com um rato na mesa? Estofamento! Herald, é disso que eu preciso, de alguém que pegue o rato para que eu possa comê-lo Não joga nada além de ossos Preciso pôr alguma coisa no meu estômago Estere, não se mexa, fique onde está, meu chapa Olha que tipo, que peitoral, que braços Não poderia ver nada mais fenomenal O melhor caçador de ratos que eu já vi Oba, eu sou um caçador de ratos? Talvez campeão mundial, não é? Ah, isso se eu quiser ensinar tudo a você, entende? Ah, por favor, por favor, me ensina Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso Está bem, você é meu garoto Isso já é 20% do nosso trato Certo, meu chapa, tudo que você tem a fazer é ir pegar o seu rato Sim, sim, pegar o rato, é isso que eu vou fazer Logo, logo eu vou comer uma torta de rato Tenha cuidado, bebê canguru da Austrália E a nossa senhora, fez o tamanho desse rato Nossa Vamos lá, chapa Ele não pode machucar Não deixe que ele nos supere Onde está ele? Onde está o rato? O rato? O rato? Grande? Gigantesco? Ah, gigante? Grande? Ei, ei, espere, espere um pouco Eles sempre parecem grandes no início Mas você sabe, como eu também sei que rato só pode ter um tamanho pequeno, certo? É, isso mesmo, pequeno Os ratos são pequenos, é isso aí Lembre-se, nenhum rato pode vencer um gato Agora vá lá e pegue aquele rato Hum, eu vou profilizar aquele espertinho dessa vez Tá legal, seu nanico Onde é que você está? Nossa, ele não tem nada de pequeno mesmo Mas nenhum rato pode vencer um gato Então Sem rato, isso é frustrante Vamos lá, garoto Levante o astral Tudo que tem a fazer é ir lá e pegar o rato É, isso é tudo que eu tenho que fazer Pegar o rato Eu vou quebrar eles dessa vez Se as coisas continuarem assim, eu acabarei me tornando vegetariano Aqui, ratinho Eu sei que você está por aqui Rato, rato Nossa, como está assustado Ah! 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 Não, 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 não. Marte? Olha, garoto, você nunca será um campeão se continuar sendo derrotado por um rato. Braço pra cima! É isso aí. Eu vou ficar com o braço pra cima. Eu vou embora. Dessa vez, eu vou machacrar aquele rato. Puxa, a única coisa que eu consigo com tudo isso é uma alimentação muito irregular. Puxa, quem aguenta isso? Tá legal? Você não tem chance. Já sabe que eu vou pegar você agora. Ô, meu braço, ó. Oh, para de pular, seu rato. Como quer que eu pegue você assim se você não para de pular? Ora, fugir não vai salvar você. Oh, que será que um rato tem contra um gato esperto? Gatos saltitantes, que desastre! Aquilo é explosivo! Isso é tudo, pessoal!